Olá, galerinha de excelência! Eu tinha que vir aqui gravar esse vídeo hoje, sim, sim ou sim, porque primeiro eu quero deixar registrado esse dia único histórico na minha vida. Hoje é dia 20 de abril de 2020. É o dia que eu senti o meu bebê mexer pela primeira vez. Estava ali sentada assistindo um filme com o meu marido. É a história de um matrimônio, um filme ruim. Mas eu senti uma coisinha assim e disseram que depois que a pessoa come doce, eu tinha acabado de comer brigadeiro, eu senti mexer, menina. Parecia um carinho assim que vem de dentro, uma coisa que não tem força pra dizer assim, mamãe, eu tô aqui, tá tudo bem. Foi emocionante, eu pedi pra Demi colocar a mãozinha. E aí eu senti uma coisa dura assim mexendo, era a cabeça. Não vou dizer por que era a cabeça, descobri hoje. Então, dia 20 de abril de 2020, 20 semanas de gestação, feliz da vida, barriga crescendo, acordei, pedi pro marido tirar umas fotos minhas com esse vestido maravilhoso que eu ganhei da minha amiga Marcele, onde eu nem tava grávida. Antes de ir embora pra Califórnia, ela me presenteou com esse vestido, que eu vou usar bastante, vocês vão me ver usando ele bastante, que é bem de mamãe mesmo. E a minha barriguinha tá assim, ó o tamanho. Então ele aumenta bastante aqui, ó. Ele vai crescendo, ó. A barriguinha tá assim. Então, acordei, hoje tem, hoje fazem 38 dias que eu estou em casa de quarentena, sem trabalhar, com todo esse problema do coronavírus. E eu soube que algumas consultas iam ser liberadas. Eu fiquei louca, porque já faz bastante tempo que eu não fazia ultrassom. E eu não sei o sexo do bebê, enfim. Não vou poder fazer o chá revelação aqui como eu tinha sonhado. Eu queria, desejava que na Argentina eles não tenham tanto costume. Então eu queria fazer aquele super chá revelação. Quem acha que a menina vai de azul, quem acha que a mulher vai de rosa. Aquela emoção, todo mundo lá chorou o balão, abraça, beija. Enfim. Acabou que não vou poder fazer o chá revelação, por causa de eu não sei quando é que eles vão liberar essa questão de aglomeração. Então eu não vou aguentar esperar até o dia que eles decidam que pode se reunir. Então eu vou fazer uma live. A alegria vai ser a mesma. Todo mundo vai ficar sabendo ao mesmo tempo, porque vai ter uma live. Então até a minha família que está no Brasil vai ficar sabendo. Mas o que aconteceu? Eu mandei uma mensagem para o médico e pedi para ele, para ele passar um exame para mim de urgência. Porque nunca mais eu tinha visto o bebê. Eu já estava com 20 semanas e eu estava sentindo uns incômodos assim, na base da minha barriga, sabe? Estava sentindo muita dor. Primeiro do lado esquerdo. Eu falei, meu Deus, está muita dor do lado esquerdo. Eu não sei o que é. Eu quero ir no médico. Eu já tinha ido lá duas vezes e eles disseram que não era para fazer, que era para eu voltar para casa, que eu estava grávida e eu tinha que estar de máscara em casa guardada por causa do coronavírus. Fui lá com o Demia, falei, meu, vamos lá. E o médico me mandou pelo WhatsApp a receita, dizendo que eu tinha que fazer a ecografia e que colocou lá do lado, que era uma coisa que era um estudo mais aprofundado. Então, na verdade, quando eu cheguei lá, eles mediram a minha temperatura, foi para uma sala, para uma sala de triagem. E aí, eles me liberaram para eu poder ir lá tentar fazer. Quando eu cheguei lá em cima, a mulher falou que eu não ia fazer, porque o exame que ele tinha pedido era o exame mais avançado e esse exame não ia fazer, porque ali era só urgência. Eles só iam fazer exames pediátricos ou exames obstétricos normais. Eu falei, então, pronto. Eu quero fazer esse exame obstétrico normal. Ela falou, não sei, porque o seu encaminhamento é para fazer esse aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, moça, eu estou com muita dor no pé da barriga. Eu preciso fazer, já tem 15 dias que eu estou tentando fazer esse exame. Não, 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 não. Aí, ela pegou e disse, eu vou conversar com a médica. Entrou, conversou com a médica e eu fiquei, pai, em nome de Jesus, eu vou sair daqui, eu vou fazer esse exame. Eu quero fazer esse exame. Eu quero sair daqui e ver o meu filhinho hoje. Aí, Demia não pôde entrar, teve que ficar lá embaixo. Eu não subi, porque eu estava tão ansiosa para subir, que eu nem subi de elevadora no terceiro andar. Eu subi de escala, cheguei lá. Como eu estou aqui agora, eu estou ansiosa, eu estou assim, radiante, meu sangue, eu estou quente. Por quê? Aí, eu fui para o... É um testemunho, né? Eu fui lá para a sala. Ela disse, eu falei com a médica, a médica disse que vai sim lhe atender. Cheguei lá, entrei, deitei. Assim, não tem muita excelência, não tinha um cubre camisa, não tinha um negócio assim, um papel, peguei e deitei lá na... Uma sala pequena, assim, no canto, o ar-condicionado não estava ligado. A janela estava aberta, eu estava de máscara, todo mundo de máscara. Eu deitei. Quando eu deitei, ela falou... Ela subiu minha roupa, né? E viu que eu tinha algumas cicatrizes. Ela falou, você já teve quantas gestações? Porque essa cicatriz aqui tem duas cicatrizes. Aí, eu falei, eu não tenho nenhum filho, nunca tive. Isso aí é o meu milagre, né? Na verdade, são dois filhos, eu estava falando para a Demia, que um se chama ecografia, ou ecografia trompa, trompa de falópio, e o outro se chama mioma. Fiz duas cirurgias, duas cesáreas, dois milagres, dois momentos difíceis, dois momentos de deserto, dois momentos de dificuldade, de muito choro, de muito questionamento, de um processo muito grande de Deus me fortalecendo por dentro. Eu não entendia naquele momento por que estava acontecendo. Eu estava muito triste, nervosa, revoltada. Por quê? Eu tive uma gravidez ectópica porque eu perdi minha trompa. Eu fiquei super revoltada. E isso foi há dez anos atrás. E há dois anos atrás, eu fiz uma cirurgia para retirada de mioma. O mioma estava enorme, eu tive que tirar esse mioma. Então, assim, foi um caos. O que acontece? Ela perguntou, né, o que tinha acontecido. Eu falei que tinha sido isso. Ela disse, vamos ver o seu bebê. Aí, pronto, ela começou a ver. Quando ela começou a ver o bebê, tal, 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 e falou, não se preocupe, tá bem, mostrou o coraçãozinho. Aí, eu falei, dá para ver o sexo? Ela falou, dá para ver o sexo sim. Eu não me fale, não me fale. Ela falou, o que foi? Aí, eu falei, não me fale, porque eu quero fazer um chá revelação. Eles não sabem o que é isso. Aí, eu fui explicar para ela o que era, que eu queria fazer uma live, tal, tal, tal. Ela, então, como é que eu faço? Ela disse, você vai botar no envelope, vai me entregar, e eu vou mandar para uma amiga minha. E essa minha amiga vai encomendar esse balão que a gente vai estourar e vai descobrir todo mundo junto. Aí, eu disse, dá para ver direitinho o sexo? Ela, dá para ver direitinho. Vire o rosto. Quando eu virei o rosto, que ela estava vendo o sexo, eu não sei o que foi. Não sei se foi nervoso, ansiedade, tensão, tudo junto. Eu comecei a passar mal. Eu juro, eu disse, eu vou morrer agora. Eu devia não ter feito esse exame. Baixou a minha pressão. Ficou parecendo que eu estava sufocada, que alguém estava me enforcando. Minhas mãos começaram a ficar brancas. Eu fiquei sem sangue. Minha boca começou a formigar. Minha língua começou a formigar dentro da minha boca. Eu fiquei nervosa. Falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Fiquei assim. Olhei para um lado, olhei para o outro. Eu disse, meu Deus. Aí, fiquei. Eu disse, tira esse negócio da minha barriga que eu estou passando mal. Eu disse, não, peraí. Eu disse, não, tira esse negócio da minha barriga. Então, eu vou chamar a urgência obstétrica para levar você. Vou pedir uma cadeira de roda. Você entra e você vai para a urgência obstétrica. Porque, realmente, você não está bem. Aí, eu fiz. Pega um copo de água. Ela me deu lá uma água. Aí, depois, a gente voltou para o exame. Ela falou, eu vou mostrar aqui grandes rasgos. Só para você ter uma noção de como é que o bebê está na sua barriga. Ela fez na parte inferior. Aqui está a cabecinha. Exatamente onde eu senti mexer ontem com dêmia. Depois que eu tinha comido brigadeiro. O povo disse que depois que come um docinho, o bebê começa a se mexer. Ela disse, sabe como está se mexendo? Aí, eu vi a cabecinha mexendo. As pernas, assim. As perninhas sozinhas, assim. A coisa mais linda. Aí, ela pegou e mostrou a coluna, a colazinha, né? E as pernas. E, depois, ela colocou uma imagem do rosto, assim. Não, gente. Quando ela colocou a imagenzinha do rosto, eu dizia, é uma menina. Essa tem uma carinha de menina. Porque eu estou na dúvida. Às vezes, eu acho que é menina. Às vezes, eu acho que é menina. Às vezes, eu acho que não. É menino. Aí, eu digo, eu acho que é o meu querer. Ele quer ser um menino, talvez. Eu digo, não, acho que é um menino. Depois, não. É uma menina. Por quê? Eu disse, é a cara de uma menina. Tipo assim, o rostinho, assim. O narizinho. Eu falei, Demi, esse narizinho é da mamãe. Porque o narizinho da família Pérez e da família Mínio é meu, assim. Sabe? Mais grandinho. E o da minha mãe também. Minha mãe tem o nariz de coxinha. Meu nariz é mais filadinho. Aí, eu falei, esse nariz aí. Eu estou achando que é meu. É uma menininha. Não sei. Enfim, saí de lá com muita dor ainda na base. Você vê que minha respiração está bem afegando. Porque eu estou bem ansiosa, bem agitada. O meu rosto está cega, está quente. Mas eu disse, eu vou gravar esse vídeo agora. Porque se eu não gravar agora, eu não vou conseguir, depois de alguns anos, ir lá olhar o vídeo e expressar. Tipo, entender o que estava acontecendo naquele momento. Porque quando você tem uma inspiração, um sentimento, você tem que pegar um caderno, anotar. Porque se você for anotar depois, nunca vai ser igual. Você nunca vai relatar da mesma maneira. Mas, enfim. Voltando. Saí desse condêmio. Mostrei a fotinha para ele e tal. E a gente, mô, a gente está aqui com o resultado. A gente está na mão. Tipo, menina, menina. E agora? Aí, eu disse, meu Deus, será que eu vou aguentar? Aí, mandei mensagem para minha mãe, mandei mensagem para meus amigos. E falei para a tia Tetê que ia mandar um globo para ela. Paguei 500 pesos no bendito globo só para levar esse papel na casa dela, né? Mas, tudo bem. É um momento único e vale a pena qualquer valor. Mandei para a casa dela. Queria até fazer uma cartinha, mas aí o globo chegou. Já estava lá embaixo. Foi aquele vucu-vucu. Eu disse, tia Tetê, grave quando você estiver recebendo o papel que eu quero ver. Eu quero ver você abrindo. Eu quero ver sua reação. Está na casa dela. Então, muito provavelmente, eu vou fazer uma live no Instagram, sábado. Tipo, às 5 da tarde. Ainda não está confirmado, mas provavelmente vai ser sábado. Minha mãe está louca para saber se é menino, se é menina. Eu recebi um monte de mensagem no meu Instagram. Camila, eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa. Eu já sonhei que é menino. Outro, eu já sonhei que é menino. Eu botei uma enquete. Estava, tipo assim, 51 a 49. Está bem acirrada essa disputa, menino ou menina. Tem muita gente que acha que é menina. Tem muita gente que acha que é menino. Não está definido na minha cabeça, nem do pessoal que me vê. É uma loucura. Mas, assim, não importa o que venha. Se vier menino, se vier menino. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar satisfeita. Eu sei que eu vou estar muito grata pelo que Deus tem feito. Eu não sei o que é que você quer que Deus faça na sua vida. Se é no seu casamento. Se é com os seus filhos. Se é na sua vida financeira. Se é porta de trabalho que você quer que Ele abra. Se é uma decepção amorosa que você já teve na sua vida. E você não consegue avançar porque você ficou empacada ali. Achando que as coisas não iam dar certo. Porque uma coisa não deu certo. Eu posso dizer uma coisa. Todas as lágrimas que eu derramei. Todas as provas que eu tive que passar. Eu passaria de novo para me tornar quem eu sou. Porque eu nunca vi. Dizem que o povo disse que é marinheiro. Tipo, boa maré dá bom marinheiro. Alguma coisa assim. Eu nunca vi uma árvore que tenha frutos realmente fortes. E fincados. E com base. E com alicerce. Se não vier realmente ventos sortes. Para provar que ela tem fortaleza. Se for uma galinha bem fraquinha. A primeira tempestade ela cai. Então se vier várias provações. Tribulações. Circunstâncias. Não importa. A Bíblia diz em Abacuque 2. Escreva claramente a visão até que se cumpra. Porque certamente virá e não tardará. Espere. Confie. Não temas porque eu sou o teu Deus. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na videira. Não temas porque eu sou o seu Deus. Se Deus está no barco. Não vai afundar. Não importa a tempestade. Pode estar ali. É uma coisa impossível. Ele ressuscitou Lázaro. Ele curou cego. Ele fez paralítico andar. Ele fez tantos milagres. Curou uma mulher de um fluxo de sangue. De uma hemorragia de 12 anos. O que ele não pode fazer pela sua vida. Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer impossibilidade. Se tornar possibilidade. Então não desista. Não pare de crer. Todos os propósitos e sonhos que Deus tem para a sua vida. Vão se cumprir. Coloque uma música. Diga. Senhor. Tu és um bom pai. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que eu sou amada por ti. E nenhum mal vai vir sobre a minha vida. Estou feliz demais. E eu sei que é só o início. Porque às vezes eu fiquei pensando. Meu Deus. Por que eu não posso fazer meu chá? Que eu queria tanto. Por que o coronavírus? Por que eu não posso trabalhar. Ganhar dinheiro. Que eu sei que depois disso. Eu vou ter um momento. Que eu não vou poder trabalhar. E eu queria juntar dinheiro. E eu queria fazer as coisinhas de um jeito. Eu fiz um plano. E aí agora o Senhor disse. Camila. Eu que tenho controle sobre todas as coisas. Eu sei o porquê de cada coisa. Não importa o que está acontecendo. Deus está provando a sua fé. E a fé não é quando tudo está bem não. Que você vai colocar em ação. Você tem que colocar a sua fé em ação. No meio da dificuldade. No meio da prova. No meio da tempestade. No meio das circunstâncias. Eu sei. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Minha sombra não impotente descansará. Se você realmente tiver fé. Não perder a esperança. Você vai descansar. E ver com os seus olhos. Como a Bíblia diz. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Que Deus separou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus. Você vai ver. A glória dele. Resplandecer. Através da sua vida. Na sua vida. E através da sua vida. Porque a gente é abençoado. Para abençoar. E impactado. Para impactar. Eu vou parar esse vídeo. Porque senão ele não vai subir no Instagram. Eu quero gravar no Instagram. E vou colocar no YouTube também. Deus abençoe vocês. Dia 20 de abril de 2020. Vai ficar registrado.